Esta é uma pergunta muito importante. Eu passei a minha vida me perguntando, lendo e me perguntando, e eu acho que eu tenho hoje, assim, alguma noção e não quero que pareça que a minha opinião é a verdade. A minha opinião é a minha opinião, é a minha verdade. A leitura da literatura é uma fruição como é a fruição de qualquer arte. Toda arte causa um certo prazer, que é o prazer estético, e a literatura deve causar o prazer estético. E como, por exemplo, na pintura, o horror causa também prazer estético, Guernica, do Picasso, aquilo lá é o horror. Mas o impacto que aquilo lá promove em quem está vendo é muito forte. O nome disso é prazer estético. Você sai de lá horrorizado. Esse ser humano é capaz disto. É muito forte. Mas eu acho que, acima de tudo, a leitura da literatura nos dá duas possibilidades de crescimento. Uma delas é o autoconhecimento. Quando nós lemos em um livro de literatura, e os livros de literatura estão cheios de comportamento humano, nós concordamos ou discordamos do que acontece com as personagens, e neste momento do concordar ou discordar, nós estamos firmando posição. Então, eu sou isso, eu não sou aquilo. Ora, eu sou isso, não sou aquilo, é um processo de auto-identificação. E nós todos precisamos muito saber quem nós somos. Precisamos muito. A pessoa que não se conhece, ela está correndo o risco de cometer muito absurdo, de levar muita mordoada, porque não sabe os seus próprios limites. Este é um dado. Outro dado é a nossa visão de mundo se amplia. O nosso conhecimento da humanidade se modifica. Nós passamos a participar de um grupo que pensa o mundo de uma maneira mais humana. E isso, eu acho que é um dos benefícios da literatura. É me dar uma posição superior para observar o mundo. Eu me lembro sempre daquele filme que chega numa hora um professor de literatura, ele manda que os alunos subam na mesa Sociedade Esperta às Mortes. Sociedade Esperta às Mortes. Isso mesmo. Subam na mesa como metáfora de ter uma visão mais ampla a respeito do mundo. Essa metáfora é muito bonita, porque é exatamente isso que a literatura me dá. Se eu sou um leitor de literatura, eu tenho uma visão mais clara, mais humana, e eu até arrisco dizer uma visão melhor do mundo do que as pessoas que não leem literatura. que não leem literatura. E aí que eu tenho uma visão mais linda que eu sou um leitor para o mundo. E aí que eu sou um leitor